Música Eu vou te pegar de jeito, chamo no problema Se acha natal, agora tu aguenta Nove, eu sou mau, tu me provocou E chegou os maluqueiros, brincou, atiçou Agora não perde a reggae, vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito, provocou look, música Ele vai te pegar de jeito, vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito, tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito, vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito, provocou look, música Ele vai te pegar de jeito, vai, 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 vai Quer brincar, brincar direito, tu provocou o João E eu vou te pegar de jeito Música Música Música